E o mercado brasileiro fechou mais uma vez na contramão dos mercados globais. Olá, investidores! Mais um fechamento de mercado da Levante. Hoje é dia 20 de janeiro de 2021, um dia bastante importante aí, com o comunicado do Copom, com a aposta do Joe Biden como o novo presidente americano, e a Bolsa Brasileira não conseguiu seguir o exterior, que estava bastante positivo, e fechou pelo segundo dia consecutivo na contramão dos mercados globais, em queda. Então, o principal índice de ações da Bolsa Brasileira caiu 0,82% nessa quarta-feira, e fechou cotado aí nos 119.646 pontos, finalmente perdendo aí o patamar dos 120 mil pontos, que não perdia, inclusive, desde meados do começo desse mês, desde meados de janeiro, no dia 5, 6 de janeiro, a Bolsa conseguiu passar os 120 mil pontos, ainda teve um rally para os 125, e agora está dando uma recuada e perdeu os 119 mil pontos. Vamos tentar, então, entender o que aconteceu aí nesse dia de hoje para a Bolsa Brasileira fechar em queda e ir na contramão de todos os ativos globais aí, e destaque, inclusive, para o mercado americano, que tanto o S&P 500, quanto o Dow Jones, quanto o índice Nasdaq, renovaram suas máximas históricas de fechamento. O Brasil não conseguiu acompanhar por duas razões, o medo do processo de vacinação por aqui, quanto tempo ele vai durar, o atraso possível nos insumos das vacinas que vêm de outros países, e também o risco fiscal, o auxílio emergencial sendo cogitado uma volta do auxílio emergencial na política, e ninguém muito certo sobre como vai ser o futuro fiscal do país em 2021 e 2022 para frente também. Vale destacar também o resultado das bolsas americanas do dia de hoje, muito por conta do discurso do Joe Biden e da aposta do Joe Biden, aposta tendo sido super tranquila, sem nenhum tipo de ocorrência perto do Capitólio, sem nenhum tipo de confronto, que nem aconteceu lá no Capitólio, quando o Congresso estava votando a nomeação do Joe Biden como próximo presidente, e o discurso, que foi um discurso firme, de união, e superou as expectativas dos investidores aí, que estão vendo aí uns Estados Unidos voltando a lidar com a pandemia da melhor forma, e a sua economia também. E por aqui, depois do fechamento de mercado, agora há pouco, o COPOM, o Comitê de Política Monetária, teve a sua primeira reunião, acabou com a primeira reunião de 2021, e decidiu pela manutenção da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia, em 2% ao ano, mas retirou a prescrição futura, o conhecido Forward Guidance, daqui para frente, por entender que as condições necessárias para que ele se mantivesse não são mais satisfeitas. Então, a partir de agora, o COPOM vai olhar simplesmente para as metas de inflação, e onde estão as expectativas futuras aí, para decidir a sua política monetária. Os DIs futuros, que deveriam refletir essa decisão, como já estavam com o mercado fechado, amanhã a gente vai ter o reflexo do mercado digerindo esse comunicado do COPOM, e a decisão de retirar o Forward Guidance, mas a tendência é que as pontas longas deem uma arrefecida, enquanto que a ponta curta dê uma subida aí também. O COPOM finalmente se movimentando aí, entendendo que as expectativas de inflação estão aí chegando perto da meta, e pode haver aí um tipo de pressão inflacionária, pelo menos no curto prazo. No cenário corporativo, por sua vez, todas as blue chips da bolsa, as grandes empresas da bolsa brasileira, fecharam em queda aí, sem fôlego nenhum, para tentar aproveitar a alta das bolsas americanas e globais. De novo, risco fiscal, risco de vacinação tardia aí, acabou influenciando o ambiente de negócios da bolsa brasileira, e aí a gente teve o setor de bancos, o setor de elétricas caindo forte, Vale, Petrobras, outras blue chips aí importantes, ainda que as commodities tenham subido um pouco hoje, também não tiveram desempenho positivo, fecharam no vermelho nessa quarta-feira. Então, destacando a maior baixa do índice Bovespa de hoje, foi PetroRio, mais uma vez, caindo um pouco mais de 3,5. PetroRio subiu bastante em novembro, dezembro, no começo de janeiro, agora parece que está vendo uma realização de lucros do papel. E o setor de varejo, e aí vai ter várias explicações, talvez uma possível volta do auxílio emergencial vá injetar mais dinheiro no consumo das famílias, e aí, por consequente, o varejo vai subir. A B2W, a empresa do varejo, foi uma empresa que melhor performou no índice Bovespa nesse dia de hoje, fechou com uma alta maior de 8,5%. Bom, pessoal, esses foram os destaques dessa quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos e família. Sempre lembrando que a gente vai ter o Morning Call amanhã, que vai ao vivo, acompanhar a abertura de mercado, como sempre, todos os dias, e o fechamento amanhã, no final do dia. E também a gente preparou um presente para você que acompanha a Levante. A gente deixou aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, um relatório gratuito, 100% gratuito e feito pelos nossos analistas a várias mãos, dos setores mais promissores para a Bolsa de 2021. Afinal, a gente está em janeiro, tem um longo ano pela frente, um ano que promete um ano de alta liquidez, como a gente vem falando aí, um ano de oportunidades, mas que a gente precisa ficar atento para quais vão ser os melhores setores nesse ano, que promete ser bastante positivo para alguns ativos, mas para outros nem tanto. Então, a gente quer que você saiba quais são as melhores oportunidades da Bolsa nesse ano e está deixando aí de graça. Quem quiser dar uma conferida, está na descrição desse vídeo. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Um abraço, boa semana e até mais.